Beleza? Aqui quem fala é o Leilton Tutoriais. Bom, peço desculpas a vocês por ter ficado um bom tempo sem postar uns vídeos. Mas é que eu estive ciumido mesmo. Eu estava viajando e não tive tempo para fazer os tutoriais aí para a galera. Bom, vocês devem estar perguntando o que ele vai fazer hoje. Hoje eu vou ensinar a vocês como criar uma capa de CD no CorelDRAW. Vou utilizar o CorelDRAW. Vou utilizar o CorelDRAW X6. Vamos lá. Vamos abrir aqui o CorelDRAW. O de vocês vão... Logo quando você abrir vai estar nesta janelinha. Aqui o de vocês vão estar em milímetros. Vocês aqui vocês põem 12... Não, primeiro vamos aqui em milímetros e colocamos centímetros. Vocês põem aqui 12 de largura e 12 de altura. Vocês dão OK. E logo vai abrir esse... Esse... Esse espaçozinho aqui. Que vai ser onde vai ficar a capa de CD. Onde a gente vai criar a arte. A gente vai criar a arte aí dentro. Bom, vamos lá. Vou criar uma arte aqui. Vou dar pausa. Porque... Não sei a arte que vocês vão fazer. Eu vou criar a minha. Mas vocês escolhem aí. Não sei, né? Vocês façam o que vocês quiserem. Só estou mostrando o tamanho do... Estou ensinando aqui o tamanho que é para ser uma capa de CD. Mas se vocês quiserem. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Vou dar uma pausa no vídeo. Vou voltar logo com a arte e com a minha logomarca. Que é claro, eu não deixo. Tenho que fazer minha propaganda, né? Bom, vamos lá. Deixa eu dar uma pausa aqui no vídeo. E voltarei logo assim que eu terminar o... O... Trabalho... O... O... Vamos dizer. O meu trabalho. A capa de CD. Bom. Bom, vamos lá. Vou dar uma pausa aqui e volto já já. Voltei aqui, galera. E aqui está a minha arte. Só lembrando que vai dar a criatividade de vocês. Vocês que escolhem a arte. Mas o tamanho sempre tem que ser igual. O tamanho tem que ser 12 por 12. Só lembrando aí. 12 por 12 centímetros. Bom. Aqui está. Espero que tenham gostado. Dê um curtir lá. Comentem. Dê suas críticas. Você que escolhe. Aqui está a minha arte. Que é claro. Eu não vou deixar de divulgar o meu trabalho, né? Aqui está a minha logomarca. Art Design. 98389482 E valeu. Esse foi mais um vídeo aula. De Leilton Tutoriais. Espero que tenham gostado.